Sejam bem-vindos ao incrível Circo Digital! Você está pronto para ver as incríveis maravilhas? O problema é seu, você vai ver mesmo assim. No show de hoje temos um quadro muito interessante. Opa, cenário errado! Agora sim, a Pomni vai mostrar o quadro de hoje. E ela vai mostrar o que nunca vocês viram na vida. Não, 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 não! O que você está fazendo? Relaxa, você vai sair daqui bem. Bem, eu acho que eu aprendi uma boa lição com o tema de hoje.